Pra saber se eu uso crase, em lugares eu escrevo Depois dela uma palavra masculina E se aparecer ao eu uso a crase Fui à praia, se eu mudar pra teatro ficará Fui ao teatro, então em fui à praia eu uso a crase Se voar e volto dar, também tem que crasear Vou à França, volto da França E se a frase perder o sentido E na contração de A mais A eu uso a crase Só palavras femininas, pode se usar a crase Mas a moda e a maneira podem tudo Então a crase está em A moda São João ou a maneira Adriano Em locuções, ah, de verbias femininas De tempo, modo ou lugar, se usa a crase Ou tudo que especificar A vista, a direita, a esquerda, as escondidas Traz às vezes a parte e a cercas claras A disposição de atoar A custa, a espera, a força A procura de, a proporção Arrisca, a medida que enfrentirá Se aquele ou aquela Substitui o este ou esta E vice-versa a crase E em horários exatos também Nome de mulher, casa e terra Quando especificar Não se usa a crase Em palavras masculinas Ou antes do verbo No infinitivo Nem palavras repetidas Nem dias da semana Ou se indica o futuro Ou distância Tipo ainda que há pouco Ou depois das preposições Para após, desde, entre Nem quando a crase não concorda Com o substantivo em número Não se usa a crase em pronomes Exceto senhorita, senhora e dona Os casos facultativos Dão os pronomes possessivos Minha, sua, tua Posso ou não usar a crase Depois da palavra até Antes de nome de mulher Sem especificar Eu posso ou não usar a crase A crase está em A moda São João Ou a maneira Adreira Adriano Em locuções Há de verbias Femininas De tempo, modo ou lugar Se usa a crase Ou tudo que especificar A vista, a direita, a esquerda As escondidas Às vezes a parte e as cercas claras A disposição de ir A toa, a custa, a espera A força, a procura de ir A proporção, a risca À medida que enfrente a Femininas 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 Femininas